Cães se revoltam e dominam os humanos. Lily, uma adolescente de 13 anos, reside na Hungria. Seus pais são divorciados, o que torna difícil para ela se relacionar com qualquer um deles. No entanto, sua conexão mais próxima é com seu fiel cãozinho, Hagen. Um adorável vira-lata, quando a garota tem que ir morar com seu pai, eles acabam abandonando o cachorro. Mas ele acaba se revoltando e criando um exército canino que domina todos os humanos e causam um caos absurdo. Quer saber como isso termina? Então respira fundo porque a pipoca já está quentinha e eu estou prontíssimo para contar essa história detalhadinha para você. Estamos em uma cidade completamente vazia, com vários carros abandonados e nenhuma pessoa na rua. Uma menina aparece andando de bicicleta, quando ela olha para trás e está sendo seguida por um exército de cães enfurecidos. Dias antes desse dia, Lily se diverte em um parque com seu cachorro chamado Hagen, enquanto sua mãe os observa de longe. A garota parece estar bem feliz brincando com o doguinho. Aquele era o último dia da menina com a mãe, pois a mulher estava prestes a fazer uma longa viagem com o namorado, deixando Lily com o pai dela, que não vê a garota desde que ela tinha apenas 3 anos de idade. Daniel, pai de Lily, aparece trabalhando em um abatedouro, onde ele avalia a qualidade de carne para o consumo. Depois de terminar o expediente, o homem vai ao banheiro e do nada começa a fazer bolhas de sabão. Um outro funcionário surpreende o homem o entregando a um pacote. A mãe de Lily espera o homem do lado de fora do abatedouro, esperando deixar não só a menina, mas como também o cachorro dela. Daniel não gosta nem um pouco, já que o seu apartamento é pequeno demais para acomodar mais um membro. Mãe e filha se despedem e dizem que os 3 meses que ela ficar fora passarão bem rápido. Depois que a mãe vai embora, o pai entrega o Soprabolhas, a menina, e diz que não é mais criança. Os dois entram no carro e vão para casa. Embora Daniel não seja um grande fã de animais de estimação, ele é obrigado a abrir numa exceção por causa da filha. No entanto, ao chegarem ao prédio, a rigorosa proprietária diz que animais não registrados não são permitidos. Com tranquilidade, Daniel promete que vai registrar o cachorro em alguns dias. Durante o jantar, Lily alimenta Hagen com a comida preparada pelo seu pai, que desaprova totalmente a atitude da garota. Chateada, ela vai para o quarto. Devido ao tamanho reduzido do apartamento, eles são forçados a dormir no mesmo cômodo, enquanto o cachorro é levado à força para passar a noite no banheiro. Hagen chora sem parar, impedindo que todos tivessem uma boa noite de sono. Daniel pergunta por que o cachorro está chorando. A menina responde que ele não está acostumado a dormir sozinho. Lily se aproxima do cãozinho e toca uma música em seu trompete. Ouvindo a menina, o cachorro se acalma e logo dorme. Ao invés de voltar para o quarto, Lily acaba preferindo dormir na banheira ao lado do seu melhor amigo. Na manhã seguinte, a campanha acorda, todos no apartamento. Daniel atende a porta e se depara com um homem do controle canino, trazendo uma reclamação sobre o cachorro uivando durante toda a noite. Ele ainda fala que o animal havia mordido alguém. Daniel tenta esconder o fato de que tem o cachorro, mas logo é desmentido quando Hagen aparece do seu lado. O homem pede para que Daniel pague uma taxa obrigatória devido ao cachorro servir a lata. E diz ainda que caso a taxa não seja quitada, o cachorro será levado para um abrigo. Daniel recusa totalmente a ideia de pagar para manter um cachorro que ele nem queria que estivesse sob seu teto. Lily escuta toda a conversa do seu pai e fica mais chateada. A menina vai até uma área montanhosa para ficar sozinha com o cão. Chegando lá, ela observa um homem adestrando um cachorro. Lily diz a Hagen que nunca faria isso com ele. Mais tarde, em sua aula de música, a menina esconde o cachorro dentro de um armário, já que a presença de animais é totalmente proibida na sala e o seu pai não deixa o animal ficar sozinho em casa. Assustado com tantos barulhos altos, o cão escapa do esconderijo, indo direto para o professor, que pergunta de quem era o animal. Lily levanta a mão e diz que é dela. O professor ordena que a Lily que expulse o doguinho e permaneça na sala de aula. Porém, a jovem desobedece as ordens e decide ir embora com Hagen. Enquanto caminha pelas ruas, Daniel os encontra totalmente furioso pelo fato de ter sido chamado pelo professor de música de Lily. Devido ao acontecimento, nas aulas mais cedo, determinado a se livrar do cachorro a qualquer custo, ele implora a Lily para entregá-lo a um abrigo de cães. No entanto, a teimosa da jovem permanece e insiste para ficar com ele. Cansado de desobedecer e movido pela raiva, Daniel desconta tudo no cachorro e abandona Hagen no meio da rua. Lily pede para que o pai volte atrás, mas ele ignora e continua dirigindo. Um caminhão fecha a estrada, fazendo o carro parar. Vendo isso, o cachorro corre em direção ao carro, mas logo o caminho é aberto e o pai da garota acelera, deixando o animal para trás. A menina chora vendo seu melhor amigo ficando cada vez mais longe. Algumas horas se passam e Hagen anda completamente perdido por uma rodovia, quase sendo atropelado. Enquanto isso, em sua casa, Lily não consegue dormir pensando no animalzinho. Vendo que seu pai está dormindo pesado, ela se prepara para partir em direção a Hagen, pegando um pedaço de carne crua para usar de isca para atrair o cachorro. Mas antes que conseguisse ir, é surpreendida pelo seu pai que convence a garota a voltar para a cama. Hagen desperta após passar a noite debaixo de uma ponte. Com fome, ele procura por algo para comer e acaba encontrando o animal abatido à beira da estrada. O cachorro pensa se come, se não come, mas acaba rejeitando se alimentar daquela carcaça. Ao passar por um açougue, o doguinho fica hipnotizado com um homem fatiando uma carne. Mas esse transe logo é quebrado pelo latido de outro cachorro, que o leva até vários outros cachorros. Todos começam a latir e o açougueiro sai enfurecido, fazendo todos os animais irem embora correndo. Menos Hagen, que é encurralado pelo homem. Antes que fosse pego, o doguinho acaba sendo salvo por outro amigo canino. Os dois chegam até um terreno baldio, onde há vários outros cães. No dia seguinte, logo pela manhã, a carrocinha aparece e começa a apreender todos os animais. E a partir de agora, tudo fica mais difícil na vida do cãozinho. Hagen e seu amigo fogem e uma perseguição se inicia. Quando o cachorro parece encurralado, ele é salvo por um morador de rua que cobre o cachorro com uma coberta. Após a partida dos homens da carrocinha, o homem decide que Hagen será seu, amarrando uma corda ao seu redor de seu pescoço com bastante força e o tratando de uma forma bem maldosa. Enquanto isso, Daniel acompanha Lily de volta à sua aula de música, a encorajando a se desculpar com o professor pelo incidente do dia anterior. Após a aula, Lily vai escondido até a rua onde o cachorro havia sido deixado. Desesperadamente, ela procura pelo animal por toda a vizinhança, mas não encontra em lugar nenhum. Ela então decide espalhar os cartazes do cachorro desaparecido em todos os lugares possíveis. Mais tarde, durante a noite, depois de procurar o seu melhor amigo o dia todo, a garota pausa suas buscas e encontra com uma amiga da aula de música na frente de um bar. O sem-teto que encontrou Hagen vende o cão para um comerciante criminoso. O cachorro é acorrentado nos fundos da loja, onde tem vários outros cachorros. Na manhã seguinte, um homem velho procura pelo vendedor com a intenção de comprar um cão para competições de luta. Depois de ver todas as opções, ele opta por Hagen. O vendedor criminoso afirma que Hagen não é adequado para lutar, pois é um cão muito dócil. No entanto, o cliente decide comprá-lo mesmo assim. Hagen ganha um comprimido para dormir, para que pudesse ser levado pelo homem até a sua casa. E é a partir daqui que a crueldade com o pobre Hagen começa. Na casa do velho, o cachorrinho é alimentado com uma mistura de proteína em pó, de forma bem recorrente. O homem maltrata fisicamente o animal para tornar o cachorro mais agressivo para as lutas. O pobre cachorrinho sofre com fome e é mantido enjaulado durante o dia todo. A única oportunidade que ele é libertado ocorre durante os treinamentos conduzidos pelo homem cruel. O cachorro é obrigado a fazer esteira e é constantemente testado fisicamente. Sempre que Hagen falha em alguma tarefa, ele é maltratado pelo homem. A vida do animal realmente piorou. As técnicas de treinamento utilizadas tornam cada vez mais cruéis a cada dia. Hagen, que foi um cão amigável aos poucos, foi se transformando em uma criatura extremamente agressiva, pronta para entrar em campo de batalha e acabar com o seu adversário. Se você está assistindo o nosso vídeo até aqui é porque está gostando, né? Então já deixa o seu like e certifica que você está inscrito no canal, para não perder os próximos vídeos, que estão ficando cada vez melhores. Vamos voltar para o filme que agora é o momento em que a história fica cada vez mais interessante. Agora demora. Depois de mais uma vez aborrecer o seu professor, Lily é obrigada a ficar na escola a tarde toda praticando o trompete. Enquanto isso, Hagen é dopado pelo velho e aproveita o sono do cachorro para afiar os seus dentes com uma furadeira. No dia seguinte, o homem decide fazer um teste com o animal para ver se Hagen estava pronto para a batalha. Ele prega um pedaço de carne no chão e começa a irritar o cachorro, que ignora completamente o alimento. Apenas tenta atacar o homem, mostrando que o cão virou um poço de ódio e ignorando até os seus instintos básicos. Enquanto isso, Lily continua incansavelmente em sua busca pelo bichinho. Ela visita um abrigo de cães abordando a proprietária, fazendo perguntas, perguntando sobre o paradeiro do seu cãozinho. Lembre-se bem do rosto dessa mulher, porque ela vai retornar. Infelizmente, Lily, informada de que ela pode ter sido vítima de um atropelamento, a menina sai correndo do abrigo, acusando o lugar de tirar a vida dos cachorros. Para piorar o seu dia, Lily tem a sua bicicleta roubada bem na frente do local. Hagen é levado pelo seu novo dono até onde acontecem as lutas de cães. As regras dessa competição são extremamente cruéis, onde para vencer, o cachorro tem que abater o seu adversário. Uma multidão de pessoas acompanha a luta e fazem apostas, movida pela ganância e pelo desejo de ganhar muito dinheiro com o cachorro vencedor. Quando o velho mostrou que Hagen seria o cachorro de luta, todos riram dizendo que ele seria facilmente derrotado. Mas o homem confiava plenamente no treinamento que havia dado ao cachorro. A luta entre Hagen e o Rottweiler se inicia. Uma batalha intensa se desenrola. Deixando ambos cães bem feridos. No entanto, no final, Hagen mostra sua força e agressividade ao vencer o seu oponente. Impressionado com as habilidades de Hagen, um negociante de cães se aproxima do velho treinador interessado em comprar o animal. Porém, o homem recusa a oferta, resultando em uma discussão bem agressiva. Durante a confusão, as luzes se apagam repentinamente e Hagen vê sua chance de escapar. Ele foge o mais rápido que pode, afastando-se dos homens cruéis que lhe forçaram a tirar a vida de outro cão. Enquanto isso, Lily está correndo para casa após ter sua bicicleta roubada. No caminho, ela encontra Peter, um amigo da sua aula de música. Ele está prestes a ir a uma festa do colégio e Lily pede para acompanhá-lo. A princípio, o garoto não deixa, mas acaba percebendo que pode usar a menina para levar substâncias ilícitas para a festa sem ser descoberto. Assim, ele a convence a esconder alguns comprimidos no bolso antes de irem. Ao chegarem à festa, Lily nota que todos ao seu redor são muito mais velhos do que ela, mas isso não a incomoda. Ela escolhe um canto para se sentar e apenas observa enquanto todos dançam. A garota ingere algumas bebidas alcoólicas e acaba adormecendo profundamente. Logo depois, a festa é interrompida por uma invasão policial inesperada. A menina é encontrada com os comprimidos e é conduzida à delegacia. Depois do resultado dos testes de substâncias ilícitas darem negativo, é permitido que ela retorne para casa ao lado de seu pai. Daniel, aliviado, derrama lágrimas ao ver sua filha segura e viva. Na noite anterior, ele estava consumido pela preocupação, profundamente arrependido por tê-la afastado de Hagen. Ele promete comprar um novo cachorro para Lily. Em um momento de perdão, a menina abraça seu pai e se reconcilia com ele. E juntos eles retornam para o apartamento, mas dessa vez se dando muito bem. No dia seguinte, ambos estão de bom humor e combinam de fazer algo juntos mais tarde. Enquanto isso, Hagen retorna ao terreno baldio e reencontra o seu amigo de pelos brancos, ficando muito felizes em se ver. Na manhã seguinte, os dois cachorros se divertem à beira de um rio, mas logo são interrompidos por homens da carrocinha, que os capturam e os levam para um abrigo. Hagen é colocado em uma gaiola lotada com inúmeros outros cães de rua. No dia seguinte, ele vê um cachorro sofrendo eutanásia pela proprietária do abrigo, aquela mesma mulher cruel que conversou com a Lily. No dia seguinte, ocorre uma cena emocionante no lugar, onde várias pessoas aparecem ansiosas para adotar um cachorrinho. Entre os presentes, uma jovem se encanta por Hagen, mas o cão demonstra um comportamento agitado, latindo e sendo bem agressivo, assustando a moça. Diante dessa situação, a proprietária do abrigo decide que ele deve ser sacrificado. Enquanto isso, Lily está vivendo seu grande momento como trompetista em um concerto com a sua turma de aula de música. Seu pai Daniel está presente na plateia, vibrando de orgulho pela filha talentosa. De volta ao abrigo, Hagen está prestes a ser colocado em uma gaiola junto com outros cães, quando algo inesperado acontece. E é aqui que tudo muda. Ele ataca ferozmente o adestrador de cães, o mordendo no pescoço e tirando sua vida. Os outros cães observam e decidem seguir o exemplo de Hagen. Se libertando das gaiolas, Hagen se torna o líder do grupo, graças à sua coragem. A dona do abrigo tenta conter Hagen, mas ele empurra ela de lado e escapa junto com outros cães. Eles correm desenfreadamente pela cidade, deixando rastros de caos e confusão por onde passam. As pessoas se assustam e fogem para garantir a sua segurança, enquanto os cães atacam tudo o que cruza o caminho deles. De maneira inesperada, os cães chegam ao local de concerto onde a Lily está se apresentando. Eles cercam o lugar, causando pânico e levando o público a se abrigar dentro do auditório para se proteger. A performance musical é interrompida diante ao caos que toma conta do ambiente. Lily sente a presença de Hagen e o impulso a faz a correr para fora do teatro, mesmo com os avisos de Peter, para que ela não faça isso. Um desconhecido preocupado avisa Lily e Peter para não descerem, pois a cidade está inteira tomada pela revolta canina. Mas os dois jovens não escutam. Determinada, Lily pedala pelas ruas desertas em busca de Hagen. Então voltamos para a cena do início, com a cidade completamente vazia e apenas Lily andando de bicicleta, enquanto tem um exército de cachorros atrás dela. A menina cai do chão e é totalmente ignorada. É como se os cães estivessem em uma missão e ela não fosse nada. Enquanto isso, Hagen está indo até as pessoas que o feriram no passado. Primeiro, ele encontra o comerciante que lhe vendeu inocentemente, que é atraído para uma armadilha, sendo massacrado pela matilha de cães, que atacam um homem e tiram a sua vida. Quando Lily chega ao local, já é tarde demais. Os cães de Hagen já partiram. Um policial a encontra e a coloca na viatura, tentando mantê-la segura. Mas a determinação de Lily é mais forte do que num. Ela consegue escapar do carro policial e sai à procura de Hagen mais uma vez. Seus esforços a levam até um açougue, onde ela se depara com uma cena aterrorizante. O açougueiro está caído no chão, em um cenário de horror que aumenta a sensação de perigo iminente. O homem sem vida era o mesmo sujeito que tentou maltratar Hagen no início do filme. Desesperada, ela telefona para o seu pai, que implora para que a filha retorne para casa. E se você acha que a crueldade com os cachorrinhos acabou, ela ainda continua. Enquanto Lily procura por Hagen, ele e seu bando são cercados por policiais, que disparam e matam vários cães, forçando os animais a recuar. A matilha chega até o homem que havia treinado Hagen. Enquanto outros cães o seguram, Hagen chega para dar o golpe final. Agora, o seu último alvo é Daniel. Lily retorna correndo para o seu apartamento e encontra a senhorinha do prédio, já sem vida. Quando finalmente chega em casa, ela compreende o plano de Hagen. Ciente de que a vida do seu pai está em perigo, ela vai até o abatedor onde o seu pai trabalha. Daniel fica aliviado vendo que a filha está bem. A tranquilidade logo é interrompida quando Hagen se aproxima dela, aparentemente tendo esquecido tudo o que eles passaram juntos. Enquanto o cachorro Rosne em direção a Lily, o seu exército se junta a ele. Quando estão prestes a atacá-la, Daniel avança corajosamente com um lança-chamas para distraí-los e salvar sua filha. No entanto, quando isso não é o suficiente para acalmá-los, Lily toca uma música com o seu trompete, a mesma que fez para Hagen se acalmar na primeira noite na casa do seu pai. Finalmente, Hagen se lembra dela ao reconhecer a melodia. Ele se aquieta e a matilha segue o seu exemplo, finalmente dando fim ao caos na cidade. E é assim que esse filme termina. Eu economizei boas horas do seu tempo, né? Mas para fazer esse vídeo aqui, eu e toda a nossa equipe, nós gastamos mais de 10 horas. Então se você assistiu tudo até agora, é porque gostou, né? Olha, assiste esse vídeo aqui que eu postei esses dias, onde garotos de 12 anos encontram uma boneca inflável realista. Assiste que você vai gostar.